Oi, eu sou o Thiago Silva, sou faixa preta, tenho 23 anos, pratico Karatê há 18 anos já e o que o Karatê significa pra mim é tudo, né? Eu comecei o Karatê por 5 anos de idade, com o meu pai, ele que me incentivou e comecei a princípio pra se defender na rua, mas em 18 anos que eu pratico Karatê, graças a Deus nunca precisei usar me tornei uma pessoa muito mais calma, muito mais zen, longe de brigas, tá? Isso foi o bem maior que o Karatê trouxe pra mim, tranquilidade, paz e tranquilidade. Oss!